um velho palhaço esquecido e jogado no lixo boa noite querida é Augusto Matheus, um criado seu e sua boneca chamada Docinho de Coco olá minha criança, vem assistir o espetáculo como vai, como vai, como vai, vai, vai eu vou bem, muito bem, muito bem, bem, bem um menino chamado Raul você ouviu o Alcibiades? há tempos que ouço esse barulho, três noites de dois dias será um velho? ou um dragão? ou um seu boneco papangu não me chame assim que eu não gosto está vendo só, flor de maravilha? ele não nos deu de novo, ele não nos deu de novo ele deve até ter medo de nós mas você não sabe o que dizem por aí as crianças? não se deve falar como dizem por aí mas nós não somos e uma palhaça chamada Flor de Maravilha é esquisitíssima, é esquisitíssima boa noite Raul é Raul, eu, eu, Flor de Maravilha eu gostaria de lhe apresentar um grande amigo meu um palhaço ele é um palhaço de nobres, nobres, nobres palhaços eu imagino que o pai dele foi um palhaço banhava e o pai do pai dele foi um palhaço picolé e o pai do pai dele foi um palhaço picolé Augusto é o primeiro palhaço de todos os tempos, viu? E Matheus, Matheus é palhaço brasileiro. Ele é um palhaço de pôr, vamos morrer. É verdade. Uma grande amizade. É só esperar que o telefone vai tocar, viu? Não, 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 não. E um grande show de circo. Preciso colocar em som? A barata sorumbática. Barata? Sorumbática. Meu Ford Aero Iris ZKY 1921. Zero em mim. Então, me ajuda. Eu sou o motorista. Vai na frente, eu sou o motorista. Vai na frente. Agora eu vou pra frente. Eu vou pra frente, cuidado. Eu sou o motorista. Volta. A sono volta, oi volta. Volta. Retiro o Bando. Sabemos. Ai, ai, dai. Olha, olha aqui. Ele é pulo. É muito bom! Não se esqueça! Olha o que você! Não, não! Abre ela, abre ela! A doido em ordem! A doido em ordem! A doido em ordem! Tchau! Fim! Fim! Olha aí! Fim! 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 Eu gostei! Eu gostei! Há muitos e muitos anos quando ainda o meu tatara tataravô era ainda um bebezinho de cor um nobre senhor chamado Ashley resolveu montar o primeiro circo de todos os tempos viu? É bom! É bom para os meninos como você, viu? É bom para que saibam que tudo nesta vida sempre houve uma primeira vez contada com carinho é bom para que saibam que tudo neste mundão de meu Deus tem sempre uma história para ser contada com carinho com carinho e o e o e e O que mais poderia ser? O Globo da Morte! Atenção! Respeitável público! São vocês! Como vocês? Vocês! A incrível? Eu! A maravilhosa? Eu! A audaciosa? Eu! Princesa dos Ares! Vamos lá! Opa! Eu sou o sol! Com chuva, casamento de fiova! Achei-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe! Atenção! Atenção! Atenção, nobres famílias! Olha que o sol passando! Eu aceito tudo reciclado! Papelão! Papelão! Risco! Clástico! Só não aceito televisão! Ao menos que for a cores com controle remoto! Essa eu aceito! Só não aceito a sua sogra! E essa não tem como reciclar! Joga fora! Atenção! Ainda há! Uuuuhuuh! Uuuuh! Pode, pode, pode! Raul, Raul, veja! É uma estrela cadente! Vamos, faça um pedido! Eu posso desejar qualquer coisa! Qualquer coisiquita que eu vejo nesse mundo, meu Deus! Ah, então eu desejo... Shhhhh! Muita emoção E muita palhaçada Ela tem medo de altura, coitadinha Sofre de terremes vertigens Ela tem medo de fazer pipi na calça, não é? Vai se fazer no quê? Que tal isso aqui? Ai, meu deus beijo por isso Ai, eu vou transformar você no bolso de mesmo Ai, 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 que gordo de vinheta esse, pelo amor da minha santa Que é um filho? É um espalhinhado Alô? 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 Ih, isso aqui tá estragado, não funciona Achei, achei, achei Alô? 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 É uma banana No circo do sol e da lua Alô? 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 No, mais uma vez que eu só ouvi a dona Marília Qual é? Alô? Alô? Tinhaatâmi foi que recognize Mas um dia, o menino viu sobre um manto de céu a mim um palhaço a cantar e o sorriso pôde encontrar. Hoje, quem vê o menino entende. Na alma morava a paixão que no peito do artista nem a gatinha e foge a razão. Hoje trabalha no circo, ele diz proesias, o menino é ator. E o seu sorriso é assim, nos fala de coisas que contam no amor. E um grande sonho de ser palhaço. Você está aí, Alcibiades? Estive aqui o tempo todo, dentro do seu coração, assim como a sua vontade de ser palhaço. Obrigado. 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 Obrigado.